WEDSON FUNKID Tenta respeitar o homem mau O bonde é dos brabo Com sangue nos olhos Temo mina de ouro E poço de petróleo Trocação de ornete E vários apartamentos O nosso salário É o lucro do investimento É o lucro do investimento Hoje é dia de baile Já tá tudo tramado Vamos de santa fé Rebaixado, sombolado A peita é da Lacoste A Berma é da Ciclone O pisante é Nike Gel A lupa é da Armani O bonde tá tipo shake Ostentação é mato O bolso tá pesadão É cheio de peixe Só aquário Humildade, disciplina E muita sabedoria Somos sonho de consumo Aqui as mina fina Com barulho do motor O ronco da R1 Nós paramos o baile todo Nosso bonde tá sussu Somos pica, somos foda Aqui o bonde impera O que nós gasta hoje Amanhã nós recupera Os recalque passa mal Com o nosso movimento Mas o nosso salário É o lucro do investimento É o lucro do investimento O bonde é dos bravos Com sangue nos olhos Temos mina de ouro E poço de petróleo Com leção de hornete E vários apartamento O nosso salário É o lucro do investimento O bonde é dos bravos Com sangue nos olhos Temos mina de ouro E poço de petróleo Coleção de hornete E vários apartamento O nosso salário É o lucro do investimento É o lucro do investimento Hoje é dia de baile Já tá tudo tramado Vamos de Santa Fé Rebaixado, sombolado A peita é da Lacoste A Berma é da Ciclone O pisante é Nike Gel A lupa é da Armani E o bonde tá tipo shake Constentação é mapa O bolso tá pesadão Cheio de peixe Só aquário Humildade Disciplina E muita sabedoria Somos sonho de consumo Aqui as mina pira Com barulho do motor O rompo da R1 Nós paramos o baile todo Nosso bonde dá sussurro Somos pica Somos foda Aqui o bonde impera O que nós gasta hoje Amanhã nós recupera O Zé Cal que passa mal Com o nosso movimento Mas o nosso salário É o lucro do investimento É o lucro do investimento O bonde é dos bravos Com sangue nos olhos Temos mina de ouro E poço de petróleo Coleção de ornete E vários apartamentos O nosso salário É o lucro do investimento O bonde é dos bravos Com sangue nos olhos Temos mina de ouro E poço de petróleo Coleção de ornete E vários apartamentos O nosso salário É o lucro do investimento É o lucro do investimento Tenta respeitar o homem mau É o lucro do investimento 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 É o lucro do investimento